Opa, fala aí! Ontem eu tirei o dia de folga, meus amigos, e que dia maravilhoso que eu tive. Eu me sinto revigorado hoje. Por sorte, existe aqui a ferramenta no YouTube de programar vídeos e vocês acabaram nem notando que eu saí, né? Mas enquanto eu estive fora, eu vi que aconteceu uma treta entre os streamers da Twitch, que tá parecendo que tá rolando uma guerra civil, né? 50% dos streamers se xingando e coisa do tipo. Então eu resolvi fazer um vídeo explicando pra vocês o que tá acontecendo na Twitch, pra vocês entenderem perfeitamente por que os streamers estão brigando tanto entre si. Bom, antes de mais nada, eu quero dizer pra você que sim, eu estou copiando o Digo nesse vídeo, porque realmente o Digo é incrível, eu gosto muito do conteúdo dele, e ele é top. Digo, tu é top, meu parça. E também que esse vídeo não tem o intuito de atacar nenhum streamer, mas só de explicar o que tá acontecendo, pra que todos vocês entendam a treta que tá acontecendo. Há algumas semanas atrás, muitos streamers da Twitch começaram a reclamar nas redes sociais sobre a monetização da plataforma estar abaixando muito. Isso acontece, né? Porque assim como o YouTube, a monetização da Twitch é oriunda de propagandas e de empresas que estejam dispostas a anunciar na Twitch. Se a Twitch, ela tá tendo menos monetização através das propagandas, isso significa então que as lojas ou os anunciantes, eles não estão tão interessados assim em anunciar por lá. E isso acaba afetando não só os streamers gigantescos da plataforma, mas também streamers muito pequenos, principalmente eles, porque eles dependem desse dinheiro pra fechar as contas no final do mês. Enquanto um streamer grande deixou de ganhar 50 mil reais e tá ganhando 30, uma pessoa que precisa de 600 reais pra pagar a conta de luz e o aluguel, agora ela tá ganhando 300 e aí ela não tá conseguindo sobreviver disso. O Leléo é um bom exemplo disso, porque ele fez um vídeo chorando e reclamando nas redes sociais, falando que ele tá sofrendo muito pra sobreviver da Twitch e também reclamando de streamers que fazem re-run. E esse negócio de re-run se tornou um problema generalizado, ao que parece, né? Tá rolando uma caça às bruxas pra galera que faz. Porque mais da metade também dos streamers da plataforma tem feito re-run atualmente. Essa treta do re-run é bem antiga, inclusive, ela não é recente não, e isso gerou alguns posts, né, de algumas pessoas muito conhecidas por vocês. Uma delas é o Gaules, que fez um vídeo de 40 minutos falando sobre re-run e explicando porque que ele faz, ele fez esse vídeo há uma semana atrás, e outro foi da Streaming, que fez um vídeo ontem também falando sobre a mesma coisa. Eles são conhecidos por fazerem lives de reprise, mas o problema não é eles dois especificamente, mas 50% dos streamers da Twitch que estão fazendo isso, que estão abusando desse sistema. Bom, pra você reprisar a sua live, não tem problema. Até porque se você for falar que a reprise é um problema, então você teria que culpar a Riot, que faz reprise e já vai fazer 6 anos ou mais. Sempre foi assim, e nunca gerou treta. Mas, de repente, começou a gerar, porque tá rolando uma união de fratores, né, que tornaram essa plataforma menos interessante pra anunciantes. E eu vou explicar pra vocês agora ponto a ponto, beleza? Então vamos pro primeiro ponto. A Twitch, ela sempre teve reprise, isso não é algo novo, isso não tem problema nenhum as pessoas fazerem reprise, tá? Então o problema não é a pessoa fazer a reprise em si. Segundo ponto. Recentemente os streamers começaram a utilizar um sistema de lojinha, né? Você já deve ter visto lá que se você assistir tantas horas de live de alguém, você ganha pontuações. E você pode usar essas pontuações na lojinha do streamer pra você ganhar prêmios, né? Você pode participar de um sorteio, pode trocar por crédito, pode trocar por skin e coisa do tipo. Então os streamers, eles têm utilizado isso pra brincar com as suas comunidades, pra dar prêmios pras suas comunidades, e não tem problema nenhum também fazer isso. Terceiro ponto. E aqui a gente já começa a ter problemas. Os streamers, então, eles colocam, né, que durante as reprises você ganha duas vezes mais pontos pra lojinha. O que significa que as pessoas que assistirem as suas reprises, elas vão ter muito mais pontuação, e elas vão ter muito mais incentivo do que assistir as suas lives normais. Então as pessoas passarem a assistir você na reprise do que assistir você fazendo live de fato. Quarto ponto. Os jogadores assistem os streamers de madrugada, então eles deixam lá, né, a stream fazendo reprise de madrugada, e aí os jogadores deixam também os computadores ligados assistindo, né, e vão dormir. Então ele abre lá numa aba, vai jogar uma partida, deixa em aberto e não tá assistindo de fato. Ele é um viewer fantasma. Então o que que acontece? A Twitch, ela não identifica que esse cara não tá engajando, ou que esse cara não tá lá, ela só identifica que ele tá conectado, mas ele não tá de fato ali, né? E aí o que que acontece? A Twitch passa as propagandas normais, a Twitch dá tempo de visualização pra esse streamer, a Twitch conta aquilo como engajamento. Tá normal, 100%, como se tivesse realmente uma pessoa ali, mas não tem uma pessoa ali, certo? Quinto ponto. Os anunciantes começam a reclamar com a Twitch, né, que tá cobrando pra passar as propagandas deles lá, só que eles tão passando nessas streams que não tem ninguém assistindo, então as propagandas não tão sendo vistas por ninguém, mas eles tão de fato gastando dinheiro pra plataforma. Então a Twitch, né, sendo pressionada por isso, ela acaba mudando um pouco o sistema. E agora é muito importante, porque o próximo ponto é aonde começa a discussão que tá acontecendo, beleza? Então é nesse ponto que começa a ser problematizada a reprise em si. Sexto ponto. Com os anunciantes fora da Twitch, então ela cria uma área separada pras streams que estão fazendo reprise. Então, se o streamer for fazer um rerum, ou seja, uma reprise, ele ao invés de ficar na home, né, ficar lá no topo, ele fica numa área separada, não manda notificação. Além disso, as lives de rerum passam muito menos propaganda do que o normal, mas mesmo assim passa propaganda. Então, os streamers, eles poderiam aumentar a sua receita com o rerum, mas não necessariamente dobrar ela como tá acontecendo. Porque se você fica 12 horas fazendo live durante um mês, todos os dias, você vai ganhar a X. Mas se você estiver fazendo rerum de 12 horas, você vai ganhar o dobro. Então, a maior parte dos streamers tá dobrando o dinheiro que eles ganham normalmente. Sétimo ponto. Os streamers, então, pra burlar essa questão da Twitch, eles colocam a reprise deles como sendo uma live normal. Mas, então, eles abrem a reprise e eles sinalizam a reprise como se fosse uma live, mas eles não tão fazendo uma live. Eles não estão ali. Eles simplesmente colocaram pra dar as pontuações dobradas, pra fazer as coisas normais que é uma reprise, só que pra plataforma não. Então, a plataforma não identifica que essa reprise, ela é de fato uma reprise, entendeu? Pra quem tá assistindo, isso importa zero. Porque a pessoa que tá farmando pontos numa loja de um streamer, não vai fazer diferença se ele tá fazendo sinalizado ou não, né? Mas pra quem tá streamando, né, isso influencia muito, né? Como eu disse pra vocês, aumenta muito o dinheiro que você pode receber da sua live especificamente. Então, o que que ocorre aqui? O rerum em si, ele não é o problema. Ele é uma coisa muito importante que a pessoa pode utilizar pra agariar público, né? Porque a sua stream, ou até mesmo o que você faz na internet, né? Estando online 24 horas por dia, as pessoas podem ir lá participar de brincadeiras, participar de gincanas, você pode assistir coisas com as pessoas que estão te assistindo e coisas do tipo. Então, não é um problema. Não tem problema você fazer uma reprise especificamente, e não tem por que problematizar a reprise. Ou deixar o seu bagulho 100% ligado, né? O problema é que as pessoas não estão sinalizando isso como reprise pra plataforma. E eu vi muita gente falando, né, que por exemplo, tem streamer grande que faz reprise, e que é mais divertido ver a rerum dele, né, a reprise dele, do que assistir a live de alguém pequeno. Um exemplo é o Gauleix. Várias pessoas falando que a reprise dele é mais legal do que você assistir o outro canal que esteja fazendo live de verdade, de madrugada. Mas o problema, né, é que quando você ganha pontos por assistir uma live, então você deixa lá rodando e sai do PC. Então você deixa o seu PC 24 horas ligado naquela live, mas você de fato não tá lá. Então você não tá vendo as propagandas de fato. Você não tá engajando com aquele anunciante que colocou uma propaganda pra você ver, né? Então você não conta como público especificamente pra esse cara. Você não conta como engajamento e importa pouco pra essa plataforma também. Então não tem problema se alguém preferir, por exemplo, assistir uma live reprisada de alguém, né, que é famoso ou muito divertido, do que alguém que tá fazendo live ao vivo. Isso não é um problema. O problema são as pessoas que se tornam viewer fantasma, né? Ou seja, aquele carinha que quer ganhar pontuação pra ganhar uma skin. Então, essas pessoas, elas engajam menos com as propagandas da Twitch. E aí que entra o último ponto, que diminui a grana da galera. O oitavo ponto. Metade dos streamers da plataforma vê nisso uma oportunidade pra ganhar mais grana. Então eles começam a fazer isso. Então, se você fosse um streamer fazendo, talvez não fosse tão problemático. Mas como são muitos fazendo, né, aí começa a pesar um pouco no bolso dos anunciantes, né? Pra você ter uma noção, nesse momento que eu tô gravando, é de madrugada. E tem seis lives das dez primeiras que são mostradas pra mim de League of Legends. Que são rerum e que não tão sinalizadas também. Então, a gente tem 60% nesse momento fazendo reprise. Só tem quatro lives online. E se não fosse sinalizado como reprise, vai passar 100% das propagandas, né? E se passa 100% das propagandas, não vai ter engajamento. Então imagina só, a Twitch recebe 100 mil reais da Kabum. Um exemplo, tá? A Twitch recebeu 100 mil reais da Kabum pra fazer um anúncio. E esse anúncio, ele gera 100 vendas. É um número bem conservador, tá? Porque eu imagino que vocês veem mais do que 100, tá? E aí, beleza. A Kabum tem essa média que esse é o retorno que ela tem se ela anunciar na Twitch especificamente. Porém, se do nada esse número começa a cair pra menos de 100, sei lá, 10 ou 20 ou 30, aí a Kabum nota que talvez não esteja mais valendo a pena investir nesse site. Então é isso que aconteceu. Eu não sei ao certo quanto foi que caiu da receita dos streamers, mas teve várias pessoas falando pra mim que caiu 50% praticamente nesses últimos meses, né? E pode ser maior até em outros casos. Então eu realmente não sei dizer porque eu não faço live por lá. E, cara, eu até poderia citar o Kale, né? Que ele fez um vídeo falando sobre isso especificamente, mas ele é apenas um dos streamers que tá reclamando desse tipo de situação. O Rastad reclama disso há meses, o Baiano reclama disso, o Bialdo mal reclama muito disso e assim vai indo. Então, quem vive disso reclama porque tá diminuindo a receita, né? E eu quero pontuar um comentário que o Ken Haruzami fez no Twitter que eu achei bem pertinente. O Ken, que meio que virou streamer full time, né? Ele sabe como funciona o sistema melhor do que eu. Ele disse que os streamers estão reclamando porque isso tá doendo no bolso agora, né? Antigamente não fazia diferença e ninguém reclamava. Mas agora que tá caindo a monetização de geral, eles estão começando a reclamar. Então não é sobre moral ou justo, né? Mas reclamar sobre o que é certo, né? Porque isso acaba afetando, de certa forma, a questão monetária não só do Ken, mas de todos os outros streamers que também fazem esse tipo de coisa. E, cara, bom, a plataforma em si, ela não é feita por uma pessoa. Ela é feita por várias pessoas. Então não tem como uma pessoa estragar o sistema porque ela tá fazendo rerum. Eu acho errado as pessoas pegarem e culparem uma pessoa especificamente, né? Ou pegar uma pessoa pra crise. Porque se fosse só uma pessoa, não seria o problema. O problema é que metade das pessoas que fazem live estão explorando dessa forma, né? Estão explorando esse sistema. E, obviamente, que o dinheiro vai minguar uma hora ou outra. Isso vai acabar sendo ruim pra todo mundo. Então a discussão não é contra um streamer especificamente que tá fazendo o rerum ou reprise. Porque o rerum em si não importa. O que importa é se ele tá sendo sinalizado corretamente. E, na maior parte das vezes, ele não tá sendo sinalizado corretamente. Então, mesmo que você coloque no título que você tá fazendo rerum ou, tipo, coloque na tela, isso não importa. Porque ele não vai tá sendo categorizado como um pela plataforma. E, como eu disse, tanto faz pra quem tá assistindo. Porque o público que for farmar ponto, ele não vai ligar se tá categorizado ou não. Mas, no geral, pra plataforma é o que importa. E, geralmente, não sinalizar não é saudável. E quem é mais afetado por isso são os streamers pequenos, que tem pouquíssimo sub e que depende dessa receita de propaganda pra fechar o salário no final do mês. E se esses carinhas, eles perdem 50% da grana que eles normalmente ganham da noite por dia, porque várias pessoas estão abusando uma falha do sistema, aí é complicado, né, claro? Então é isso. O que você acha dessa situação toda? Escreve aí nos comentários. Um grande beijo, um grande abraço. Lembrando que esse vídeo aqui não foi pra atacar ninguém, tá? Então não fiquem arrumando treta aí comigo com outras pessoas. Eu realmente nem faço parte da Twitch especificamente, mas eu quis explicar pra vocês como funciona esse sistema de monetização aí, beleza? Um grande beijo, um grande abraço. Vocês são pessoas maravilhosas. E a gente se vê depois. E a gente se vê depois.